Vou recarregar! Chocando a granada! Regalos! Regalos! Não tem nada aqui, Alago! Não tem nada aqui, Alago! Não tem nada aqui! Não tem nada aqui, Alago! Preciso que ajuda logo! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Leave me here! Não me ajuda! No meu turno não! No meu turno não! Can't��! Não tem nada! Não tem nada! Vamos lá. Vamos lá. Link, que ajuda logo! Alguém me ajuda! Estou passando o posto! Link me! It's not safe! Um perido! Um perido! Estou recarregando! Peguei um! Recarregando! Recarregando agora! Recarregando! Recarregando! De mim para eliminar! Recarregando! Recarregando! Vou recarregando! Vou recarregar! Recarregando! 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 See you! Enough! Abatido! Recarregando! Recarregando! O que é isso? É impossível! Se puxar! Descubra! Incoming, inspirado! Hello, o equipamento europeu! Eu preciso de um munição! Eu preciso de um munição, eu preciso de um munição! Eu preciso de um munição, eu preciso de um munição! Eu preciso de um munição, eu preciso de um munição! Eu preciso de um munição, eu preciso de um munição! Eu preciso de um munição, eu preciso de um munição! Eu preciso de um munição! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.